Fala galera, saudações às caínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias da primeira edição dessa segunda-feira para a gente começar aqui mais uma semana, começar falando de Vasco e como eu faço toda segunda-feira, desejo para você uma ótima semana que você consiga realizar os seus objetivos pessoais, profissionais, enfim, tudo que você planejou ali para essa semana que tudo aconteça da melhor forma possível. Aqui vamos falar de Vasco, vamos repercutir o jogo de ontem, muitas polêmicas de arbitragem, o Vasco promete ir à Fergie para buscar os áudios do VAR para saber como a arbitragem agiu nos lances polêmicos porque muito se fala no pênalti não marcado, mas tivemos outros lances polêmicos também a favor do Vasco que não foram dados pela arbitragem. Vamos falar também sobre reforços, a expectativa é dos 70 milhões da 777 que também servem cair hoje na conta do Vasco. Vamos falar de Copa do Brasil também, essa semana é decisiva, o Vasco tem um duelo aí importantíssimo contra a Juazeirense, então tem muita coisa aqui para a gente conversar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixa o like que é muito importante e se inscreva aqui no canal. Tamo junto, rodou a vinheta! Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e começo querendo saber se você já tem um OnFootball no seu celular porque se você não tem, você está dando mole, o OnFootball é um aplicativo completo que é parceiro aqui do canal Machinho da Gama e através do OnFootball você pode acompanhar mais de 10 ligas europeias de forma gratuita e ao vivo com imagens. Além disso, você fica por dentro de tudo o que acontece no futebol brasileiro, no Vasco, no futebol carioca, tem tabela de classificação, tem tudo no aplicativo OnFootball. Você pode baixar no link que está aqui na descrição do vídeo ou então no QR Code que apareceu aí na sua tela, você aponta a sua câmera e baixa completamente de graça. E bom, já que eu comecei falando sobre tabela, vamos olhar a classificação do campeonato carioca, o Vasco permanece na terceira colocação, mas pode ser ultrapassado hoje pelo Botafogo. O Vasco tem 19 pontos, o Botafogo tem 16 ali na quarta colocação e o Botafogo pode ultrapassar o Vasco caso vença a sua partida hoje. O Botafogo joga hoje 8 horas da noite. Se o Botafogo vencer por dois gols de diferença, ele ultrapassa o Vasco e o Vasco vai para a quarta colocação. E aí a gente pode ter uma mudança nos confrontos. Se o Vasco ficar em quarto, o Vasco pega o Fluminense na semifinal. Se o Vasco ficar em terceiro, o Vasco vai pegar o Flamengo. Lembrando que ainda tem mais uma rodada. No próximo final de semana, o Vasco enfrenta o Resende em São Januário e o Botafogo, deixa eu ver aqui, o Botafogo vai pegar o Aldax fora de casa. Então essas duas últimas rodadas aí vão definir os confrontos das semifinais do campeonato carioca, porque os quatro grandes já estão classificados. Se o Vasco ficar em quarto, vai pegar o Fluminense. Se o Vasco ficar em terceiro, vai pegar o Flamengo. E bom, ontem tivemos Vasco e Flamengo e foi um jogo cercado por polêmicas, né? Muitas polêmicas de arbitragem. E o Vasco saiu do jogo se sentindo prejudicado. E com razão. Tivemos o lance capital do pênalti não marcado ali no último minuto, né? Que a bola bateu na mão ali do jogador do Flamengo. Apareceu depois uma câmera mostrando que a bola bateu na cabeça. Mas enfim, é um lance duvidoso. Tanto que já se passou aí quase um dia do jogo e a gente ainda está falando do lance, né? Então como que os árbitros conseguiram ali decidir sem nem chamar o VAR, né? Sem nem acionar o protocolo, no mínimo. De ir lá na cabine para ver o lance pela televisão. Então é um lance no mínimo duvidoso onde não foi checado pelo juiz. O juiz acabou o jogo antes de ir lá na cabine do VAR para ver de outros ângulos. Enfim, de uma melhor forma o que tinha acontecido. Mas, além desse lance do pênalti, né? Do suposto pênalti no último minuto. O Vasco foi prejudicado em diversos outros lances durante a partida. O juiz marcava tudo a favor do Flamengo. Qualquer faltinha. E não era a mesma coisa para o Vasco. Teve o lance da expulsão do Andres, né? O Andres Pereira do Flamengo deu uma cotovelada no Gabriel Peck. E o juiz não chamou o VAR para expulsar, né? Aliás, o VAR não chamou o juiz para expulsar o Andres. O juiz deu só o cartão amarelo. Teve o lance no gol do Arrascaeto. Gol da vitória do Flamengo. Que foi falta no início da jogada em cima do Andres Santos. O VAR também não chamou. Teve a situação dos minutos de acréscimo, né? Porque assim que o Flamengo faz o gol o juiz dá três de acréscimo só no lance que teve dez num jogo que teve dez substituições num jogo que teve seis paradas para alterações num jogo que teve dois gols no segundo tempo. Ele deu só três de acréscimo. Então, uma arbitragem bem esquisita, né? Na partida de ontem, o Vasco se sentiu muito prejudicado e o Vasco informou que vai enviar nessa segunda-feira, ainda hoje, representantes na sede da Ferg para uma reunião com a comissão de arbitragem. O objetivo desse encontro é tomar conhecimento e avaliar os áudios e as imagens da atuação do VAR e da arbitragem no clássico de ontem. O Vasco vai se pronunciar sobre tudo isso após o término do encontro. Então, vamos aguardar, né? O Vasco garantiu que hoje vai se reunir com a Ferg. Enfim, não vai dar em nada isso aí. Mas, pelo menos, talvez a gente tenha uma transparência de saber como o VAR agiu nesse lance, como foram os áudios ali desse lance, né? O que eles falaram, como eles decidiram que foi pênalti ou não, como eles decidiram que não era para expulsar o Andres na cotovelada. Enfim, pelo menos, a gente vai ter respostas. Assim, a gente espera. Porque, dá em nada. Isso aí é muito difícil de alguma coisa. Não vai dar em nada. Bom, antes de continuar aqui o nosso vídeo, eu quero te convidar para ir no comentário fixado aqui que tem o link da 1xbet, tá? Na quarta-feira, o Vasco encara a Juazeirense pela Copa do Brasil. Daqui a pouquinho, a gente vai falar aqui dessa partida. Mas, no pré-jogo aqui no canal, a gente vai fazer uma live de pré-jogo e vai acontecer aqui um sorteio de R$500. É isso aí mesmo. Um sorteio de R$500. Um Pix de R$500 em parceria com a 1xbet. Para você participar desse sorteio, é muito fácil. Você vai aqui no comentário fixado, clica no link, faz lá um pequeno depósito de qualquer valor. Pode ser o valor mínimo R$10, R$15. Tira um print do seu comprovante, manda para o e-mail que está no comentário fixado que na quarta-feira, no pré-jogo de Vasco e Juazeirense, você participa aqui desse sorteio, beleza? Então, estou aguardando o seu comprovante porque é uma forma também de você contribuir aqui com o meu trabalho, ajudar o canal Machão da Gama, beleza? Você ajuda o canal Machão da Gama e ainda pode ganhar R$500 aí. Já pensou levar um saquinha então no pré-jogo do Vasco? Que maravilha! Estou aguardando o seu comprovante no e-mail que está no comentário fixado. Bom, e hoje a expectativa é de que os R$70 milhões da 777 Partings caiam na conta do Vasco. As informações que a gente tem, inclusive, as pessoas de dentro do Vasco já trabalhavam com a hipótese desse dinheiro cair hoje na conta. A expectativa é que hoje esses R$70 milhões que foram depositados na sexta-feira passada, mas os trâmites demoraram bastante. Primeiro porque segunda, terça e quarta da semana passada foram feriados bancários por conta do Carnaval e quarta de cinzas. Aí teve quinta e sexta e agora segunda-feira, que no caso é hoje. Hoje esses R$70 milhões devem cair na conta do Vasco e o Vasco já vai usar esse dinheiro para colocar salários em dia. Jogadores estão aí com salários atrasados, funcionários também. Então parte desse dinheiro vai ser utilizado para pagamento de salários e a expectativa também é de que pelo menos uma parte desse dinheiro seja usado também para contratações, para melhorar o elenco do Vasco para a sequência da temporada. O elenco ainda é muito fraco. Esse time para a Série B ainda não dá conta, precisa de muitas peças. Precisa, na minha opinião, pelo menos aí de quatro jogadores que cheguem para ser titulares nesse time. Dois pontas, dois jogadores de velocidade que o Vasco não tem, jogador nessa característica. Alguém ali para meio campo, para dividir a responsabilidade ali com o Nenê, jogador que também chegue para ser titular e um lateral direito. A gente não tem lateral direito, né? A esquerda também não está lá aquelas coisas, mas lateral direita, o Everton não consegue se firmar e o Léo Matos também. Enfim, não dá para contar só com esses dois para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então a expectativa é que esse dinheiro também seja usado para a contratação de reforços. E bom, para encerrar aqui o nosso vídeo, vamos falar de Copa do Brasil. Na quarta-feira, o Vasco encara a Juazeirense, nove e meia da noite, partida com transmissão exclusiva da Amazon Prime, mais uma vez. É jogo único, tá? Mais uma vez é jogo único, mas dessa vez, o Vasco não tem a vantagem do empate. Empatou, vai para os pênaltis. Então na quarta-feira, depois de amanhã, já tem um jogo decisivo, né? E um jogo bastante complicado aí. Uma daquelas partidas traiçoeiras, né? De Copa do Brasil, o Vasco não pode dar mole e tem que garantir essa classificação. Então na quarta-feira é um jogo importantíssimo também para essa sequência de temporada. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações das Caínas. Até a próxima. Fui.